Muitas pessoas já ouviram falar na Casa da Piedade Tia Deusa, que é uma instituição criada e abriga 25 crianças pobres. Tudo bem, mas o problema que nós estamos vendo aqui é que este imóvel onde funciona a Casa da Piedade Tia Deusa, a dona deste imóvel está pedindo a casa de volta, só que Tia Deusa, juntamente com essas 25 crianças, não tem para onde ir. A situação está muito difícil porque o prazo dado pela dona é apenas de dois meses, então em dois meses a Tia Deusa, juntamente com as crianças, tem que encontrar um lugar para dar prosseguimento a esse trabalho bonito. Tudo bem, nós estamos entrando agora aqui na Casa da Piedade e vamos conversar com os membros aqui da Casa da Piedade Tia Deusa. Inclusive está aqui a Tia Deusa, o seu vice-presidente, o Lacerda, o Marcelino Pinheiro, nosso companheiro repórter, que também é membro aqui da casa. E olha só, todas essas crianças são beneficiadas com o trabalho da Tia Deusa, com o trabalho de toda a direção aqui da Casa da Piedade. Tia Deusa, a senhora está passando por um momento difícil porque precisa de um lugar para ir e tem que desocupar esta casa porque só tem dois meses aí. Só tem dois meses para desocupar, é. Se eu não desocupar esse mês, se eu não desocupar dentro desses dois meses aí, nós ficamos na rua. A senhora já chegou a conversar com a dona do imóvel, o que é que ela fala? Já cheguei a conversar, ela disse que de todo jeito quer a casa. Ou que eu possa, que não possa, ela quer a casa. Ao todo são 25 crianças? É, são 25 crianças aí. Aí ela, já hoje ela esteve aqui, já pediu a casa de novo, sabe? Aí eu disse a ela que esperasse que a gente daqui a dois meses talvez desse a casa aérea, porque estava fechada, que também estava morando em casa alugada e precisava da casa para morar. Ô Marcelino, me diga uma coisa, que tipo de atividades vocês estão desenvolvendo para conseguir recursos para construir essa sede? Olha, além da gente estar pedindo abertamente ajuda das pessoas, no sentido de darem material de construção, né? Como o Lacerda já mencionou, a gente pretende fazer uma rifa. Aqui nós temos um freezer, tá? Um freezer novinho para ser rifado. Então, desse outro lado aqui, vamos mostrar, Hermit? Nós temos aqui uma bicicleta na caixa, tá? Inclusive ela está desmontada, está nova, ela foi doada para que a gente possa rifar. E com o dinheiro dessa rifa, a gente vai comprar mais materiais para construir em ritmo acelerado essa casa. Agora eu quero convidar você que está acompanhando aqui agora, nesse momento, e o repórter Hermit de Souza, para a gente mostrar o terreno que a gente tem, para que vocês possam realmente ter noção da importância desse trabalho. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos agora, onde é que fica o terreno? Piranji. Vamos até o Piranji e mostrar o terreno onde futuramente vai ser construída a Casa da Piedade e Tia Deusa. A gente chega neste momento aqui no terreno onde, com a graça de Deus e sua ajuda, será construída a nova sede para a Casa da Piedade e Tia Deusa. Olá, Sérgio. Vocês já começaram, claro, com dificuldades, mas a gente já vê que a parede está levantada, o alicerce já foi feito. E agora é esperar a ajuda do povo para conseguir realmente o objetivo, que é construir essa sede. É, sem dúvida nenhuma. Como nós havíamos dito antes, a diretoria anterior, que ainda continua trabalhando no conjunto geral de colaboradores, teve o cuidado de nivelar o terreno, de fazer os muros de contenção, e agora falta para nós o material para edificação da casa propriamente dito. Então, tá ok. Você que quer ajudar com areia, cimento, tijolos, você faz o seguinte. Você vai ligar para os telefones 221-0108, está saindo agora aí no seu vídeo, e 211-3614. Vou repetir, do 221-0108 e 211-3614. Vale a pena ajudar. Com imagens de Hernani Alves, apoio técnico do Paulão, Herbert de Souza, aqui, agora.